E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abusa, ensaia Eu aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abusa, ensaia